Você está pronto para uma aventura épica? Versão 7.4, Roste BR, sem pay-to-in, sem bugs, mais de 2.500 jogadores online no último servidor. Prepare-se para enfrentar bosses lendários e conquistar recompensas incríveis. Não importa a hora, o servidor está sempre online para garantir a sua diversão. Não perca a grande abertura em 5 do 8. Junte-se ao servidor mais valorizado do mercado. Conheça o novo servidor do Like Retro. Acesse nosso site e prepare-se. www.likeretro74.com O mundo retro espera por você. Já pensou em faturar R$ 300,00 de graça? Aqui no Rubinote, você pode fazer isso toda semana. Participe do nosso castelo e concorra a prêmios incríveis. E além disso, há chance de levar R$ 300,00 no Pix. Você não precisa participar de uma guild. Basta acessar o castelo. Tenha a chance de levar um prêmio em dinheiro ou itens únicos no servidor. Não perca tempo. Participe agora mesmo e conquiste prêmios lendários enquanto concorrem a R$ 300,00 no Pix. Acesse nosso site, siga nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades. Rubinote, o maior e mais completo servidor. Tibia Blackjack, aposte coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas. Tente sua sorte e fature muitos Tibia Coins. Sistema de Quas Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, boleta, gold game e muito mais. Conheça também Sportsbet, aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com e aí e aí e aí e aí e aí Na tua mão, meu amigo, faz o seu jogo 3, 2, 1 Eita logo, dá meu tio 6 aí Na tua mão, faz o seu jogo Foi, porra, vai tomar o seu mundo ali Vai tomar o meu dado Stay next, viu? Stay next, vai A ceia foi, não ficou Não perdeu o pó, não perdeu o pó É, tá bom Tá na hora, rapaziada Primeiro bom tecico Caralho, mano, que é bravo Porra Não, não falha É, meu querido, valor estimado do Bolt T5 só Deus sabe, viu? Porra, o Bolt tá saindo por 50KTC E pra meter o T6 ali foi mais de 100KTC Ixi, não quero nem fazer essa conta não, viu? Dois mil anos depois Nossa, peraí Alan Alô, 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 alô Dropei Gnome Armor, caralho Puxei aqui sem querer essa porra, nem vi, mano Hihihi Cadê o clarão? Aí cestou, caralho Puxei o bagulho aqui que nem vi, mano Cadê o clarão, vagabundo? Ele saiu Caralho, na minha mão, igual que a chance, caralho Porra, viado, do nada eu olhei aqui na bag chutando o Bolt pra poder perder aqui uma peita Cadê esse cachorro, mano? Não vem porque é cagão Boa putinha que se eu te queira, sai o Alane, sai o Alane, sai o Alane Online a whole new generation Iman make myaluable Mat mato, mat mato, mata mato, mata mato, mata, mato, mata, hummão dente, rápido Mat mato, mat mato, mat mato, puxa, puxa, puxa Puxa, puxa Puxa, na direita, puxa, na direita, 참ala P Aí, Tiberdino, um clipe gostosinho pra tu, hein? Gostou do clipe, Tiberdino, pra tu? Legal! Bem louco! Um clipe de cria? Clipezinho de bandido? Pra tu, Tiberdino! Empolgante! Subiu! Caralho, maluco é bravo! Porra! Isso! Aqui, a capa! Caralho, tu é cego, misericórdia. Qualquer o menos longe. Acesso Timira não, acessa Magma Bubble, mano. Nossa Senhora, nossa, ninguém viu isso, mano, ninguém viu isso. E o Oscar vai para... Oh, morri. Meu Deus, morri, velho. É verdade. Nos baixemurro. Esse é o tal do Mula.